As vezes você chora e ninguém vê o seu pranto As vezes você trabalha e ninguém vê o teu esforço As vezes você sorri e ninguém nota o teu sorriso Você chega a pensar, será que eu sou invisível? Agora peida pra você ver, agora peida pra ver Agora peida pra você ver, se ninguém vai perceber Agora abre um arroz pra você ver, deve uma grana pra ver Se subir para as corras aparecer, ninguém mais vai te esquecer